Quando falamos de microserviços, o que acontece? Microserviços, ele traz uma complexidade maior para o nosso código, para a nossa aplicação como um todo. A gente tem uma complexidade mais elevada, seja de infraestrutura, que eu preciso ter mais componentes, fica mais caro, a minha infraestrutura fica mais cara. Eu tenho uma série de contrapontos, porque na microcomponentização, colocando um monte de componentezinhos pequenininhos, aumenta a minha complexidade. Mas por quê? Em troca do que a gente coloca essa complexidade nas nossas aplicações? Por que a gente adota microserviços e adota tanto? Porque as aplicações hoje em dia, elas precisam basicamente de três coisas. A primeira delas é escalabilidade. A orientação a microserviços ficou famosa, principalmente por causa disso. O crescente número de aplicações, Waze, iFood, crescente número de aplicações ali, que precisava de atender ali um volume muito grande de usuários simultâneos. A gente já tinha isso resolvido no passado com transações bancárias, por exemplo, só que custava muito caro, precisava ter ali uma infraestrutura monstruosa, um mainframe, não é? E a microcomponentização tornou isso possível. Escalarmos as nossas aplicações, termos ali centenas de milhares de usuários conectados simultaneamente. Escala ao infinito até, não é? Bem, então esse é o primeiro ponto que fez com que o mercado olhasse para a microcomponentização com outros olhos. A gente começa a se adotar muito microserviços. Eu acompanhei isso lá no comecinho, beleza? Acho que uma das primeiras aplicações com microserviços, eu participei, pelo menos o que eu saiba, né? Eu não me recordo de ter visto uma outra no mercado brasileiro antes dessa que eu participei. E foi um e-commerce. E na época, só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei ali com um microserviço, ele rodava em um IS, era o Windows, né? Rodava no IS, nem tinha ainda, Docker, não existia essas coisas ainda. E a gente já estava falando de microserviços nessa época, né? Inclusive eu coloquei para rodar uma aplicação no Brasil usando esse modelo, microserviços assim, olha só que coisa. Absurdo, né? Mas na época é o que tinha, é o que dava para fazer, foi a nascente da microcomponentização lá atrás. E era muito movido a isso, a escalabilidade, a Black Friday que derrubava e-commerces mundo afora, né? Então foi a primeira coisa que fez com que o mercado se atentasse para esse novo paradigma, essa nova versão, visão de trabalho. Na sequência a gente tem aqui como segundo requisito mais importante a disponibilidade, tá? Disponibilidade de não ficar offline nunca. Então tem uma escala muito grande, muita gente acessando a minha aplicação, agora eu não quero que ela fique, que ela tenha períodos ali de downtime, não quero mais isso, né? Eu quero que a minha aplicação esteja sempre de pé, sempre de pé, atendendo todo mundo sempre. Então microcomponentização também ajuda nisso. Por quê? Eu tenho vários micro-servicinhos, eu tenho por trás também, eu tenho ali os meus micro, minha micro-infraestrutura, né? Os meus containers, e eu consigo trabalhar com isso muito bem de uma forma que eu nunca preciso ficar offline, a não ser que tenha um problema sério. Então disponibilidade também é uma outra coisa que fazia com que as empresas olhassem, né? Para esse paradigma da microcomponentização com outros olhos. E por fim, a gente tem a questão da independência das equipes, e até mesmo da escala das equipes, né? Eu consigo ter equipes multidisciplinares, trabalhando com tecnologias até muitas vezes diferentes, mas times maiores. Então eu consigo entregar em menos tempo. Por quê? Eu consigo colocar mais gente no meu projeto. Cada equipe, de repente cuidando de três, de quatro, de cinco micro-serviços ali, e eu escalo, né? A minha aplicação, não só em volume, em requisições, né? De requisições e transações, mas também no meu time, no meu potencial ali de entregar mais rápido a minha aplicação. Esse aqui é o grande, a grande pirâmide, né? Das coisas mais importantes, as três coisas mais importantes que levaram, né? E levam as empresas a trabalharem com micro-serviços. E já fica a dica aqui, tá? Se você não tem nenhum desses requisitos, não tem essas premissas, não precisa de alta escalabilidade. Não precisa de alta disponibilidade. E não tem um time grande, não tem escala de time, dá uma reconsiderada ali se realmente faz sentido micro-serviços, tá? Principalmente se a sua empresa não tem, ou o seu projeto, né? Não tem um budget muito grande ali pra infraestrutura a longo prazo, tá? Então essas coisas também são problemáticas pra micro-serviços. Bem, outras vantagens que nós temos quando falamos de micro-serviços. A gente tem evolução tecnológica. Eu consigo evoluir muito rápido, né? E colocar tecnologias diferentes, muitas vezes, e ir migrando aos pouquinhos a minha aplicação. Então, sei lá, tava tudo feito em .NET 2. 2 é .NET Core 2, né? Sei lá, agora, pô, já estamos na versão 6, aí indo pra 7 daqui a pouco. Tá bom. Eu consigo fazer essa migração aos pouquinhos, né? Alguns micro-serviços ou migrando. Mesma coisa. Se tivesse feito em Java, né? Consigo ir migrando de uma versão pra outra gradativamente. Não preciso mudar tudo de uma vez só, tá? Nós temos, né, evolução tecnológica como um ponto muito interessante, tá? No tocante à micro-componentização também. Porque a gente consegue ir evoluindo aos pouquinhos, como eu estava falando, né? Nós conseguimos também ter a implantação independente. Isso leva a gente lá pra disponibilidade, pra escalabilidade, né? Reutilização de código também aumenta, não é? Porque eu não preciso nem mesmo reutilizar ali uma classe. Se eu tenho um micro-componente, eu vou reutilizando ele muitas vezes. Então, elevo o meu reuso. Não que não desse pra trabalhar ali com classes, né? No que a gente chamava ali de monolítico. E aí eu vou fazer até um arqucast falando do porquê que eu não gosto de chamar as aplicações com arquiteturas distribuídas de monolíticas, né? A gente vai fazer um conteúdo ainda sobre isso. Bem, mas de qualquer forma, realmente aumenta o reuso, né? Melhora a manutenção, principalmente se a gente seguir isso direitinho. Tem muitos projetos que não seguem direitinho, né? A micro-componentização. Não trabalha com micro-serviços como deveria. E aí o que acaba acontecendo é que tem um acoplamento entre micro-serviços e a gente acaba tendo mais problema, mais dificuldade em manter do que uma aplicação convencional, né? Se você realmente faz projetado, pensado, beleza. Seus micro-serviços realmente ficam independentes. São testáveis de forma independente, né? Outra coisa que nós temos de benefícios, né? Quando a gente adota micro-serviços. Adaptabilidade. A nossa aplicação, ela fica muito mais maleável, né? Muito mais adaptável em função de mudanças do negócio, tá? Então, muito comum e muito normal, muito normal, muito típico, né? Uma startup ter mudanças radicais de negócio, tá? Ela começa com uma visão de negócio, imaginando um público, ela está testando o negócio. Pô, tá totalmente errado, preciso ir pra outra direção. Sei lá, eu achava que meu público era PF e EPJ. Aí muda totalmente. Era mais, eu pensei mais em interfaces, em telas. E, na verdade, eu preciso de mais integrações. Então, eu tenho essas viradas, né? Grandes, quando eu estou falando de startups. E adaptabilidade, né? Acaba sendo também uma coisa, um fator, né? Muito determinístico aí pra escolha de micro-serviços, como back-end, né? Depois a gente tem aqui a questão dos testes. Que os testes, eles são melhorados quando a gente trabalha com micro-serviços, né? Uma vez que eu tenho tudo micro-componentizado, eu consigo facilmente testar cada pedacinho de forma individualizada. E isso me ajuda. Ajuda demais quando eu estou falando ali de manutenabilidade, né? De testar pedacinho por pedacinho. Aplicação ali de mocs, etc. É muito mais fácil quando eu tenho um micro-serviço e olho pra ele. E não pro universo todo. Então, é até mais fácil de começar a prática de implementação de testes unitários. De começar ali a colocar TDD pro meu time. Ensinar pro meu time como trabalhar com TDD e ir colocando isso aos pouquinhos. Eu coloco em um micro-serviço mais simples, né? Vou colocando, aculturando o meu time. De forma que daqui a pouco está todo mundo trabalhando com TDD, por exemplo. Então, é outro ponto positivo. Micro-serviços também desacopla bastante, né? Dá ali uma liberdade muito grande. Desacopla os grandes componentes nossos, né? Na verdade, é o ideal que sejam todos os componentes que vão desacoplados. Então, eu consigo evoluir cada um de forma individualizada, né? Totalmente desacoplada, sem dependência um do outro. De novo, ajuda na manutenabilidade, né? Então, eu falei de vários benefícios, eu falei de dez benefícios aqui. Os três principais, escalabilidade, disponibilidade e independência de equipes.